No mês que vem, as atenções de grande parte dos brasileiros, pelo menos de quem gosta de futebol, deve ser direcionada para a Copa do Mundo no Catar. O Mundial começa no dia 20 de novembro, mas aqui no país, junto está escalado a campanha Black Friday. Em Teoflotone, o comércio já se organiza. As cores da pátria dão o tom a algumas lojas pela região central da cidade. Bandeiras, cornetas e outros artigos são importantes para uma torcida em harmonia. A Copa do Mundo terá início na segunda quinzena de novembro, mas Cláudia já escalou a estratégia para fazer bons negócios. Nós estamos esperando um aumento significativo em nossas vendas, porque eu acho que todo brasileiro é torcedor de verdade do nosso país. E agora com a Copa estamos há 20 dias do início da Copa do Mundo, o Brasil vai jogar no dia 24. Nós vamos torcer juntos, já estamos nos preparando, tem muita coisa e é isso aí. Na loja de roupas, as tradicionais camisas da seleção canarinho ganham destaque. Tudo está no clima da paixão e sonho de finalmente ganhar o Hexa. Rose já montou a tática para vestir e equipar os torcedores apaixonados. Enfeitar a loja, mudar as paredes, organizar e ter um bom atendimento para vendermos mais agora. Além da Copa do Mundo, os comerciantes em Teoflotone têm outro bom motivo para aumentar as vendas no mês de novembro. É a Black Friday. Este ano, a campanha é realizada junto com o Mundial. Os lojistas agradecem a combinação. O mercado superaquece, já está chegando muita coisa do Brasil e acreditamos que o comércio vai melhorar muito. Este ano eu falei que teremos aí um Natal verde e amarelo, né? Porque já estamos aí praticamente no Natal. Mas com a Copa do Mundo vai aquecer, vai nos ajudar e ainda tem a Black Friday aí faltando poucos dias também. Rosiane espera um fim de ano com muito movimento no comércio para recuperar os efeitos da pandemia do novo coronavírus. No final de ano estamos esperando uma venda muito maior do que o ano passado. Acreditamos que vai melhorar bastante. Obrigada. 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 Obrigada.